A Organização Mundial da Saúde lamentou que vários países europeus tenham flexibilizado as restrições contra a covid-19 de maneira muito rápida. Locais como Alemanha, França, Itália e Reino Unido vivem agora um claro aumento dos casos devido à subvariante BA2. Em coletiva de imprensa na Moldávia, o diretor da OMS para a Europa afirmou que a situação epidemiológica do continente deve ser monitorada, mas reiterou que ainda mantém otimismo. O número de casos de covid-19 tem aumentado em 18 de 53 países da área europeia da OMS. As novas infecções tinham caído no continente depois do pico no final de janeiro, mas voltaram a crescer desde o começo de março. Epidemiologistas explicam o aumento pela predominância da subvariante da Ômicron BA2, 30% mais contagiosa, mas não mais perigosa que a antecessora BA1. Como ponto positivo, há um grande capital de imunidade graças à vacinação e ao grande número de europeus que já foram infectados. Além disso, com o fim do inverno, as pessoas vão se reunir menos em espaços fechados.